Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Henrique, eu sou professor associado do Departamento de Engenharia de Produção Mecânica da Universidade Federal de Jora, e em nome de toda a comissão organizadora, agradeço a participação de todos. É com muito prazer que apresento o professor Alteliano Antunes do Santos Júnior, que irá ministrar a palestra sobre dinâmica de vagões. Engenheiro mecânico pela Unesp, graduado em 1987, tem mestrado e doutorado pela Unicamp, e é professor desde 1990. Aprovado como livro docente em 2003, passou a titular da faculdade de engenharia mecânica da Unicamp, em 2014. Tem dois pós-doutorados, sendo um na Texas AM University, em 2003, e outro no Department of Aerospace Engineering da University of Michigan, em 2016. Atua principalmente na área de dinâmica, medição de tensões residuais, captura de energia por vibrações, sistemas de freio e análise de tensões. É o coordenador da Cátedra de Vagões e do Laboratório Ferroviário da Unicamp, com projetos diversos com empresas como Vale, Petrobras, Chissen Group e Força Aérea Americana. Bom, agora o professor vai iniciar a apresentação. Meu nome é Alteliano Santos, eu sou coordenador do Laboratório Ferroviário da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp. O título da minha apresentação hoje é Cátedra de Vagões, Dinâmica de Vagões Ferroviários. Os itens sobre os quais eu vou falar são Cátedra de Vagões, Dinâmica de Veículos de Carga, Vagão Instrumentado, Dinâmica de Veículos de Passageiro. Ao longo de toda essa apresentação, eu devo mostrar resultados de alguns projetos que têm sido desenvolvidos dentro da Cátedra, resultados esses que são livres porque fazem parte do acervo da Universidade e não são proprietários das empresas que estão envolvidas, mas que podem dar uma visão geral sobre o que a gente tem feito dentro da Cátedra de Vagões, especificamente no tema Dinâmica. O programa Cátedra surgiu em 2015 a partir de um projeto de inovação da Vale que tinha como objetivo incentivar pesquisas na área ferroviária. A primeira Cátedra formada foi a Cátedra Roda Trilho, que teve cerca de 18 projetos e com 13 universidades, mais ou menos três universidades, e que até hoje, ela foi recentemente renovada e até hoje tem gerado resultados de muita importância para a área ferroviária, especificamente, mais especificamente, para a empresa que patrocina essa Cátedra. Por causa do sucesso da Cátedra Roda Trilho, duas outras foram criadas, a Cátedra de Vagões e a Cátedra Under Rail. As duas foram criadas em 2018, final de 2018, começaram em 2019, ou seja, as duas devem ter cerca de dois anos nesse momento. Cada um desses programas tem, até por exigências de leis federais, tem no máximo cinco anos e podem ser renovados criados depois disso. Então, a Cátedra Mãe é a Cátedra Roda Trilho e as Cátedras Derivadas são as de Vagões e a Under Rail. Como vocês podem ver por esse gráfico, a ideia é que nós tenhamos dados compartilhados entre as Cátedras, esses dados sejam todos disponibilizados para a empresa patrocinadora, e que os resultados também sejam compartilhados entre os diversos atores desse cenário de pesquisas. A Cátedra de Vagões é sediada na Unicamp. Dentro dessa Cátedra, atualmente, nós temos em desenvolvimento sete projetos e existem mais alguns que estão sendo avaliados nesse momento, pelo Vale, para verificar a possibilidade de aprovação ou não. Nesses sete projetos, nós temos cinco instituições e nós temos cerca de sete novas instituições que já fizeram propostas de projetos dentro da Cátedra de Vagões. Uma das vantagens, um dos benefícios do programa Cátedra é colocar os profissionais que trabalham diretamente com os problemas das ferrovias, em contato com os professores que trabalham com pesquisa, professores, pesquisadores, alunos, e nessa interação, muitas perguntas surgem. Aliás, nossa função, primeiro, é fazer muitas perguntas e, depois disso, obter muitas respostas. Nós sempre temos mais perguntas do que respostas, mas nós sempre buscamos as respostas para as perguntas que temos. E assim é dentro desse ambiente de inovação que foi criado em cada uma das cátedras. Nós temos reuniões que são praticamente mensais, reuniões técnicas, temos reuniões quinzenais entre os diversos grupos e temos grupos de alunos que se reúnem com os profissionais, grupos de pesquisadores que fazem a apresentação dos trabalhos para esses profissionais da área técnica da Vale. E nós temos também a cobrança, que é natural e deve ser feita, através de relatórios técnicos e de prova de que os trabalhos têm gerado conhecimento importante, significativo, economicamente viável, economicamente sustentável, para que a empresa possa continuar investindo. A carteira de vagões tem basicamente quatro eixos principais. O primeiro eixo é esse eixo de dinâmica. Em dinâmica, o que nós fazemos é basicamente modelar veículos, desenvolver modelos de simulação, validá-los, validá-los com outros modelos ou validá-los com medições práticas, medições realizadas nos próprios veículos. E, uma vez que esses modelos estejam representando adequadamente a realidade, utilizá-los para estudo dos problemas que as ferrovias têm no dia a dia. Então, essa é a parte da dinâmica, que envolve simulação, medição, cálculo de esforços entre os componentes, cálculo de esforços entre os vagões, envolve uma parte de ditação, envolve avaliação de desgaste, envolve efeito de parâmetros de manutenção ou formas de manutenção, envolve análise de efeito da via sobre a estabilidade de veículos e outras análises como essa. Um segundo tópico de interesse que é tratado na Cártela de Vagões envolve a parte de materiais. E aí, já existe um projeto em andamento da UFIS, conduzido pelo professor Oshelio, que vai fazer uma outra apresentação nesse mesmo simpósio, sobre rodas microligadas. Ele já tem muita experiência nessa área, então, dentro da Cártela de Vagões, ele também está estudando o problema de falhas nesse tipo de rodas. Existem outros projetos que estão sendo avaliados, projetos como modificação dos materiais de alguns componentes, por exemplo, borrachas de pedes, mangueiras, materiais com os quais são feitos os conjuntos de choque e tração, ou partes do aparelho de choque e tração, materiais de estrutura, materiais de eixo, caixas e outros. O terceiro tópico que é estudado é o tópico de design. Esse tópico de design leva em consideração as possíveis mudanças que podem otimizar o desempenho dos vagões. O que é otimizar o desempenho dos vagões? É fazer com que ele carregue mais, em uma velocidade maior, desgaste o mínimo possível, consuma para ser transportado o mínimo possível. Ou seja, são alterações de projeto que podem levar à maximização da função que o vagão tem. Dentro dos tópicos de design, nós podemos ter, por exemplo, uma alteração nos pads que são utilizados nos vagões para aumentar ou liberar a estabilidade lateral e que têm muitos benefícios, mas que podem ser ajustados para a função com base na simulação dinâmica e em resultados de experimentos que nós podemos fazer dentro da parte de vagões. Nós, no momento, estamos avaliando o efeito de pads desgastados, do desgaste dos pads na dinâmica, e como forma de tentar definir qual é o desgaste máximo admissível para que a manutenção da empresa possa retirar esses pads e substituí-los no momento adequado. O quarto tópico que nós temos se refere à instrumentação e inteligência artificial, embora a inteligência artificial envolva todos os tópicos que eu já citei. Esse tópico de inteligência artificial foi criado especificamente porque nós estamos obtendo resultados de campo de medições e muitos desses resultados precisam gerar informações que só podem ser extraídas, já que os dados são em grande quantidade, só podem ser extraídas utilizando técnicas de inteligência artificial. Então, um vagão instrumentado gera muitos dados, uma via instrumentada, embora não seja a nossa parte, mas uma medição em algum dos veículos que possa gerar muitos dados, inclusive informação para a via, precisa ser, essa medição precisa ser analisada, os dados precisam ser tratados, isso requer ferramentas especializadas. Bom, para onde nós pretendemos ir dentro da cátedra de vagões? É óbvio que todo o material rodante, nós pretendemos, com o tempo, inclusive, estudar a locomotiva, dependendo do interesse da empresa que coordena essa cátedra, mas o material rodante, obviamente, tem que ser seguro, o vagão não pode cair, tem que ser eficiente, vai citar o mínimo possível, tem que ser econômico, não pode nem custar muito para não fazer manutenção, e nem o próprio custo dele de compra pode ser muito elevado. Isso é o sonho de todo mundo. Mas ele também tem outras características que são importantes, e são características que hoje nós conseguimos enxergar a partir do estudo que nós já fizemos, sobre como essas coisas estão andando no mundo todo, como essas pesquisas estão andando, e para onde também nós podemos ir para aprimorar mais ainda o material rodante. Então, uma das coisas que nós pensamos é que ele tem que ser ambientalmente sustentável. O que é isso? Bom, ele não pode gerar resíduos, obviamente. O processo de produção tem que ser o mais limpo possível. Então, isso também está dentro do que nós pensamos para os materiais dos vagões. Ele tem que ser, e no futuro, nosso objetivo é que seja, auto-inspecionável. O que é auto-inspecionável? Se possível, que o próprio vagão gere dados sobre o seu desempenho, e nós consigamos definir o momento adequado e economicamente viável de fazer as inspeções necessárias. Ele mesmo vai contar uma história sem precisar parar no lugar, porque todo mundo começa a emitir, sem precisar deixar de executar a sua função. Então, isso é importante. Ele tem que ser autônomo, e esse autônomo está relacionado à possibilidade de que ele gere esses dados sem precisar de fontes de energia externa. Então, ele vai gerar dados, vai transmitir esses dados, mas ele vai caminhar sozinho. Ele tem que ser inteligente. O que é inteligente? Esses dados têm que ser mandados na hora certa, e esses dados, se houver alguma forma, nesse momento ainda não há, mas se houver alguma forma de correção ao longo do percurso, que seja possível para estender a vida dos componentes, ele deveria fazer isso. Então, nesse momento, nós ainda estamos bem longe dessa parte, vamos chamar de um pouco mais inteligente, do vagão atuando sobre ele mesmo, mas esse é um sonho. E é um sonho que é factível com as ferramentas que já existem no mundo de hoje. Eu vou falar agora sobre alguns dos projetos que nós estamos desenvolvendo. Esses projetos envolvem, basicamente, vagões de carga, vagões de passageiro e os estudos sobre os vagões instrumentados, ou vagões instrumentados que já existem na ferrovia. Essa parte do projeto, a parte de dinâmica da Cátedra de Vagões, ela é conduzida pela Unicamp, pela Universidade Federal do Espírito Santo e pelo Instituto Federal de São Paulo. Bom, quando nós falamos de dinâmica, nós pensamos em algo que se mexe, que se move, e que, por ser dinâmico, ele troca energia ou troca ou compartilha esforços com outros componentes. O vagão é um conjunto de estruturas. Essas estruturas, em especial na parte do truque, essas estruturas que compõem o truque, elas têm essa função que é de suportar o carregamento, mas, ao mesmo tempo, elas também têm alguns requisitos, como não permitir que os esforços se transfiram de forma significativa para alguns elementos que não vão suportar esses esforços ou causar o menor desgaste entre a roda e o trilho possível para que você não perca energia, ou mesmo internamente dentro dos componentes, porque toda vez que você restringe algum tipo de movimento com algum tipo de amortecimento, você tem o processo irreversível, você perde energia. Então, toda vez que a gente fala dinâmica, a gente pensa em diversos corpos, diversas estruturas. Nós costumamos chamar isso de corpos porque nós, para desenvolver os modelos, chamamos o modelo, o sistema que nós usamos como modelagem multicorpos. Então, basicamente, são corpos. No início, quando foi desenvolvido, eram corpos rígidos, nós pensávamos em corpos que não se deformavam e que, entre esses corpos, existiam conexões. E a grande dificuldade, o problema era determinar as propriedades dessas conexões, as características de trabalho dessas conexões. Muito bem. Com o tempo, algumas outras ferramentas foram, algumas outras possibilidades foram desenvolvidas e hoje já se utiliza o que a gente chama de dinâmica de multicorpos flexíveis. Os corpos, agora, têm rigidez. Então, não só as conexões entre os corpos, mas também os corpos podem ter rigidez. É óbvio que, em algumas situações, é importante avaliar isso, em outras, isso não é importante. Mas sempre que nós pensamos em dinâmica, então, nós pensamos em diversos corpos. Quando nós pensamos em dinâmica ferroviária, convencionou-se que nós teríamos uma divisão entre dinâmica longitudinal e dinâmica que eu chamo de transversal. Alguns falam lateral, enfim, eu chamo de dinâmica transversal. A dinâmica longitudinal trata da composição. Então, a composição, o trem como um todo, tem diversos componentes, diversos vagões e existem esforços que são transferidos entre esses vagões. Isso tem uma relação muito forte com a tração, com a necessidade, o requisito de tração que é utilizado pelos locomotivos, que é utilizado pela tração gerada nas locomotivas. Então, dinâmica longitudinal era, vamos chamar assim, de uma das dinâmicas estudadas. Bom, para a dinâmica longitudinal, que é a dinâmica de composições, normalmente o que nós queremos é que um vagão caminhe. Só que para um vagão caminhar ao longo da via. Só que para um vagão caminhar ao longo da via, você precisa de uma fonte de potência. Então, para um vagão, uma locomotiva. Isso não é muito viável. Não precisa usar como usar um trator e uma carreta. Isso não tem muito sentido. E ninguém quer fazer uma locomotiva, em especial dessas, de tantos mil HP, de 4.400, ou até mais, 6 mil HP que existem hoje, para puxar um vagão. Na realidade, as empresas querem, com o mesmo motor, com o mesmo sistema de tração, carregar o maior número possível de vagões. Precisa entrar mais, colocar mais um, mais um. E assim, se fosse possível, o ideal seria que nós tivéssemos uma grande correia transportadora, que tivesse um motor ou alguns motores, e carregassem todo o fluxo, toda a carga. Isso é particularmente verdade para as ferrovias de minério, porque elas têm um ponto definido de saída, um ponto definido de carga e descarga, um ponto definido de descarga. Eles têm uma carga muito bem definida. Então, isso é particularmente verdade. Quando esse número de vagões vai aumentando, também vai aumentando a necessidade de potência, ou a necessidade de tração para que esses vagões possam trafegar, essa grande quantidade de vagões possam trafegar entre os pontos definidos. E aí você tem aqui uma locomotiva, duas locomotivas, 168 vagões, carregando minério, e esse é um caso bastante comum. Quando você tem algo, um número tão grande de vagões, acelerações em frenagens, curvas, rampas e outras características da operação ferroviária geram esforços nas conexões entre os veículos. Toda vez que você gera esforços na conexão entre os veículos, você gera choques. E o choque é problemático porque você pode, primeiro, óbvio, quebrar alguma coisa, porque é uma força numa intensidade de tempo pequena, então você pode quebrar alguma coisa. Mas, além disso, os sistemas mais comuns de acoplamento entre os vagões são baseados em o que a gente chama de ACT. Esse sistema tem cunhas de fricção e molas, e, portanto, toda vez que você tem uma fricção, significa que você transforma a energia de um tipo, simétrica, em energia térmica e você não recupera a energia. Ou seja, o aumento dos choques tem um efeito direto na energia perdida e, portanto, direto no aumento do combustível necessário para o transporte entre um ponto e outro. Então, é bastante significativo, é bastante importante estudar como esses choques acontecem e como minimizá-los. Bom, quando você fala em dinâmica longitudinal, você tem a resistência ao movimento, você tem, sei lá, resistência ao... A gente chama isso, às vezes, de resistência ao rolamento, mais a resistência à dinâmica. Existem as fórmulas de Davis que levam em consideração essa variação, ela tem... Normalmente, essas fórmulas têm um termo constante, um termo que depende da velocidade, e um termo que depende da velocidade ao quadrado, que é em consideração a energia. Então, existem várias fórmulas, as primeiras até hoje são empregadas em alguns lugares, mas existem fórmulas dadas por diversas associações ao longo do mundo, e elas funcionam relativamente bem. Mas é sempre importante tentar avaliar como elas se adaptam a uma situação específica, de uma ferrovia específica. Mas, sim, elas funcionam relativamente bem. Bem, você tem freios, você tem os acopramentos, você tem a tração. Um dos estudos que nós desenvolvemos aqui na engenharia mecânica, já há algum tempo, e também esse foi desenvolvido basicamente na Unicamp, fazia, levava em consideração, ou tratava dos aparelhos de choque-tração. Essa figura da direita é um esquema de um aparelho de choque-tração, e a figura da esquerda está mostrando algo um pouco mais, um gráfico com três, poderia dizer, três curvas diferentes. Na verdade, são seis curvas aí, elas estão quase sobrepostas entre o modelo e o modelo validado. Muito bem. Quando você vai analisar um aparelho de choque-tração, a gente faz um teste chamado teste do martelo, que é um teste que você solta um peso e vê qual é o comportamento, o deslocamento, o esforço que ele está recebendo, e aí você caracteriza esse aparelho de choque-tração. O problema é que esse teste é normalizado, você faz isso em determinadas condições, mas você não leva em consideração a velocidade com a qual o tal do martelo, o peso chega até o ponto onde ele se choca com o ACT. E isso é um problema, porque na ferrovia não é dessa forma. O ACT, dependendo da velocidade relativa entre os vagões, ele tem comportamento diferente. Então, o primeiro estudo que nós fizemos foi justamente modelar, isso foi feito pelo Luiz, Johnny, Luiz Teixeira, modelar esses esforços no ACT, desenvolver um modelo que dependesse da velocidade, feito também pela Paola, com colaboração da Paola e feito pelo professor Kulka. Bom, mas nós não fizemos só isso. Isso era o que estava no projeto. O que não estava no projeto, mas nós também estudamos, é sobre ACTs poliméricos. São outros tipos, e nós também desenvolvemos modelos para eles. Não vou colocar aqui, mas nós desenvolvemos modelos específicos para esse tipo de ACT. Bom, como eu já falei, a dinâmica longitudinal, conclui também a parte de freios. E nós desenvolvemos toda uma modelagem de freios que foi validada com condições de campo, já conhecidas pela Vale, e nós precisamos fazer alguns tipos de alteração. Então, atualmente nós temos um pesquisador trabalhando em possibilidades de alterações no sistema de freio. mas vai e volta, vira e mexe, alguém chega com a ideia. Por que nós não fazemos freios eletromecânicos? E realmente é uma ótima solução, se for possível. Mas existem fatores econômicos, fatores relacionados à necessidade de ter alimentação elétrica e outros que estão além da possibilidade da academia decidir. Então, nós fizemos os modelos para freios eletromecânicos também. Então, com isso, nós pudemos comparar as duas estratégias para freios que podem ser utilizadas hoje. E aí nós fizemos uma primeira avaliação. Nós simplesmente freamos uma composição ao longo de uma reta. Um caso que não é muito comum, mas nós fizemos isso. E ao longo dessa reta, conforme pode ser visto, houve uma intensidade muito maior dos choques quando você usa freio puramente pneumático do que quando se usa freio elétrico e pneumático, embora ao final da composição os valores se aproximem. Muito interessante esse gráfico. Só que é uma composição numa reta freando. Esse não é o caso normal. Se esse fosse o caso de todas as ferrovias, estava fácil decidir qual é a mais adequada. Mas não é esse o caso. Então, nós resolvemos avaliar numa situação real. O que é uma situação real? Tiramos o trecho de uma ferrovia, onde existe uma rampa longa, e nesse trecho nós aplicamos o freio. usamos a mesma condução que a empresa já utiliza. é uma reta longa, é uma descida longa, mesmo tipo de frenagem, mesmo tipo de tração. E nós observamos o seguinte, esses são os valores máximos das forças de compressão nos ACTs. Com o freio pneumático puro e o freio eletro-pneumático, as diferenças não são significativas, porque a condição já está otimizada. Então, quando você faz uma condução já adequada, a diferença é muito pequena. Você tem aí, talvez, até a diferença seja favorável ao freio pneumático. Mas será que existe alguma possibilidade de conduzir de uma forma melhor quando você utiliza um freio eletro-pneumático? Então, tá bom. Nós fomos buscar uma estratégia de condução ótima que levasse à diminuição do esforço. E essa estratégia de condução ótima, obviamente, estava mapeada, ou seja, estava limitada pelas características tanto da composição como do veículo, da locomotiva, e nós notamos o seguinte, é bem possível reduzir em cerca de 15% a 20% o valor médio das forças na composição quando você utiliza uma estratégia diferente. Isso é meio lógico, mas significa que você pode, sim, melhorar os choques, ou seja, diminuir a energia perdida se você tiver um tipo de freio que seja mais fácil de controlar, mas com uma estratégia de frenagem de condução específica para ele. Muito bem. Nós também fizemos a análise de um problema que tem sido bastante levantado, que é o que acontece no virador de vagões, porque você tem um conjunto de vagões que ele é movido, tem um sistema que move, pega dois vagões, movimenta, puxa toda a composição, gira esses dois vagões, se translada, pega o próximo, e isso faz com que a frenagem e a aceleração sejam quase instantânea. Então nós fizemos essa análise e já temos alguns resultados, eles ainda precisam de algum ajuste, de alguma análise mais profunda, mas nós já temos os resultados das forças no virador de vagões, que é algo bastante importante porque nós podemos comparar com as forças normais ao longo do transporte na via. Bom, nós falamos de dinâmica longitudinal, vamos falar de dinâmica transversal, ou seja, como é que o veículo se movimenta quando ele não está, ou estando na composição, mas como é que ele se movimenta em cima da via, ou vagão se movimentando em cima da via. Então, esse vagão, ele pode ter movimentação lateral, movimentação vertical, e isso é o que nós chamamos de dinâmica transversal. Ele pode ter também um spin, um giro, que é a composição dessas duas movimentações, só que ela é relativa de ponto a ponto. Tá bom? Então, sobre dinâmica transversal, nós desenvolvemos os modelos de todos os vagões de minério da vaga. Na realidade, alguns desses modelos já tinham dados obtidos de outras simulações feitas por consultores e outras informações. Então, algumas dessas informações também foram utilizadas, outras nós levantamos, calculamos, simulamos, e nós desenvolvemos todos os modelos em Sintec. Esse trabalho teve uma participação decisiva do Bruno e do Raylan, da FVM, que nos ajudaram muito em todas as informações, e eles já têm experiência em trabalhar com softwares de simulação, isso foi muito importante. Muito bem. A pedido da Vale e também porque é o software mais utilizado no país para simulação dinâmica e nas Américas também, nós estamos agora transferindo, nós acabamos de adquirir o Vampire, diversas essências, e nós estamos transferindo todos os nossos modelos para o Vampire, para que nós tenhamos nos dois. O Simpire, que é utilizado na Europa, para a simulação ferroviária, é bastante flexível, isso é bom, mas para que nós possamos conversar na mesma linguagem, nós vamos ter também os modelos em Vampire. Muito bem. Nós também utilizamos a dinâmica longitudinal e com a dinâmica que nós temos, e com os modelos que nós temos, nós podemos obter algumas forças. Por exemplo, isso é um veículo na via, e, portanto, eu consigo calcular a força vertical, a força lateral, a força na flange, o desgaste na flange, o desgaste no contato. É possível fazer qualquer um desses cálculos a partir dos resultados dos modelos que nós temos. Uma das coisas que nós fizemos, nós sempre temos um pouco de torcida envolvida com tudo isso, com essa questão dos programas. Um acha que o Universal Mechanism é o melhor, outro acha que o Adams Rail é o melhor, outro acha que... Enfim, cada um acha uma coisa. O que nós fizemos? Nós tentamos colocar, nós fizemos uma espécie de benchmark, colocar os programas aos quais nós tínhamos acesso com os mesmos dados para ver quais eram os resultados. E, após ajustes e tal, a primeira resposta que nós tivemos é que o programa Nucars, que é um programa que já foi validado na Vale, e os modelos que nós desenvolvemos em SimPack, eles praticamente batem em todas as situações. Nós também, utilizando os mesmos valores, e uma carta básica do Vampire, nós ainda não nos aprofundamos no Vampire, nós usamos uma carta básica do Vampire, nós fizemos a mesma simulação com os mesmos dados, e alguns valores diferem um pouco dos outros dois. Em especial, se você notar aqui, o desgaste, esse aqui é o do Vampire, esse aqui é o dos outros, esse aqui tem uma queda, porque a gente diminuiu a velocidade de um deles, e aqui, de novo, então, em termos de desgaste, há alguma diferença. Por que é FN? porque esse foi o modelo de lá, um dos veículos, o GDR. Enfim, então, ainda há necessidade de ajustes nesse modelo, nós ainda não temos certeza por que essa diferença, mas nós vamos descobrir nos próximos dias, mas os outros dois estão perfeitos e batem para esse esporismo. Um outro estudo que foi feito foi sobre a frenagem desigual. Nós testamos diversas condições, diversas possibilidades. Freia o rodeiro inteiro, freia o primeiro rodeiro de ataque, o segundo, enfim, freia uma roda só, freia duas rodas de forma diferente, freia rodas com intensidades diferentes, e esse estudo gerou uma quantidade grande de resultados, que, obviamente, não cabem aqui, mas nós podemos mostrar alguns resultados. Aqui, nós temos resultados para a FVM, para uma situação, para aquela situação da FVM, e ao invés de discutir em detalhes esses resultados, eu quero falar somente sobre uma descoberta interessante. Quando nós freamos, não importa a intensidade, não importa a frenagem, a intensidade da frenagem, mas importa a força normal que nós aplicamos na sapata, dependendo dessa força normal, o que acontece é que o vagão se inscreve melhor ou pior numa curva. ou seja, se eu estiver freando uma roda diferente da outra, dependendo da direção que eu estiver fazendo essa curva, isso pode ser benéfico, e vai levar, inclusive, a um menor desgaste, ou pode ser um problema, e pode levar, inclusive, a um risco, porque vai direcionar o vagão para fora da curva. Esse é um dado bem interessante, a gente tem muitos dados disso, e nós estamos já começando a divulgar isso para as próprias ferrovias, e nas últimas reuniões, para a própria parede, nós fizemos já a divulgação desses resultados. Bom, uma outra vertente desse estudo é o que nós chamamos de dinâmica combinada. É óbvio que o vagão não está sozinho, ele está sempre numa composição, e tanto a composição interfere no vagão, quanto o vagão interfere na composição. O problema é que muitos programas não têm a capacidade, ou até recentemente não tinham, agora começaram a incluir, de fazer análise combinada. Realmente não é um problema simples, porque a análise combinada exige que, pelo menos teoricamente, todos os vagões tenham dinâmica transversal. Então, uma solução intermediária que tem sido adotada desde mais ou menos 2013, mas agora realmente ganhou força, é considerar uma parte do veículo como uma massa, uma parte da composição como uma massa, e essas massas atuam sobre os veículos, ou seja, eu posso estar com o veículo no final da composição, e o resto da composição é toda representada por uma massa com que tem uma velocidade, que é dada pela dinâmica longitudinal, ou posso estar com um veículo, como nesse caso, no início da composição, a parte que representa a composição, o conjunto de vagões, está aqui como uma massa sendo arrastada, com características especiais, é claro, e a parte de tração está aqui como uma massa representando a locomotiva. Então, com isso, nós conseguimos simplificar bastante esse tipo de estudo. Há um outro trabalho nesse evento, que também trata desse assunto, e vai discutir isso em mais detalhes, mas é um tipo de abordagem com o qual nós conseguimos resultados melhores do que só a dinâmica longitudinal, mais abrangentes, e que os estudos já desenvolvidos com outras comparações mostram que são suficientes para o que nós precisamos, tá bom? E aqui tem alguns resultados que nós não vamos entrar nesses agora. Muito bem. Agora, falando sobre inteligência artificial e instrumentação. Na realidade, isso começou porque a Vale tem um vagão instrumentado, e ela gostaria de utilizá-lo para fazer inspeção de vírus, tá? Dentre outras coisas, isso também. Esse é o protótipo que vai se tornar, com o tempo, o nosso vagão inteligente. Como vocês sabem, os vagões têm alguns tipos de movimento que são bem característicos e que podem ser medidos. Você consegue medir esses movimentos. E como esses movimentos surgem da interação com a via, você consegue, você pode tirar, pelo menos, enfim, você deve poder tirar dados sobre a via a partir da movimentação do vagão, da transferência de forças e da cinemática dos seus componentes, tá bom? Bom, com base nisso, o professor Guilherme, Arthur, a equipe da UFIS, em conjunto com o Unicamp, e supervisionado pelo engenheiro Bruno, da UFC, sobre a FM, eles propuseram várias análises, e aqui está um dos fluxogramas com os dados mais recentes que eles estão trabalhando, tá? Então, não vou entrar nesse detalhe sobre os dados mais recentes, mas eu queria chegar aqui. Olha que interessante. Isso aqui que parece um cérebro, na realidade, é a distribuição dos dados num espaço de duas variáveis, tá? E esses dados parecem, assim, totalmente dispersos, né? Você não consegue tirar nada deles, de repente você vê aqui um pedacinho um pouco diferente, um pouco mais espaçado, mas você não consegue tirar nenhuma diferença significativa. Então, eles desenvolveram uma estratégia baseada em ferramentas de inteligência artificial, ferramentas de análise de dados, que depois de diversos passos, eles conseguiram, desses mesmos dados, extrair essas características no mesmo espaço. Então, foi possível, eles conseguiram obter uma diferenciação entre os dados. E isso é muito importante, porque pode significar que essas são situações anormais, e essas são situações normais da condição da via ferroviária. Esses dados têm sido analisados agora, mas os primeiros resultados são muito animadores. Então, esse é o primeiro trabalho. O segundo trabalho que tem sido realizado dentro dessa área é tentar prever as irregularidades, não uma condição de via, mas as próprias irregularidades da via, a partir do vagão instrumentar. Isso também é uma quantidade de dados grande, são diversos sensores, esses sensores foram alocados inicialmente em posições onde eles estavam mais ou menos simulando ou reproduzindo o que já acontecia na maioria dos vagões instrumentados do mundo, mas mesmo assim, olha o resultado que eles já obtiveram. Ou seja, os dados de predição estão exatamente sobre pequenas diferenças de milímetros sobre os dados das irregularidades. Um terceiro trabalho é sobre como medir a relação, ele sobreviver, como tirar uma medida de segurança equivalente a partir de medições feitas não no rodeio instrumentado. O rodeio instrumentado é muito útil, mas em algumas situações ele pode não poder ser aplicado, quer dizer, a gente pode não ter facilidade de aplicá-lo por condições de operação. Às vezes, lugares onde o ambiente não permite, existem algumas questões além do custo. então, já existe inclusive equipamento nacional de qualidade desenvolvido que já faz uma avaliação de alguns desses parâmetros, mas nós precisamos de algo um pouco mais preciso, exato também. Então, nós estamos buscando posições e tipos de medição ou conjuntos de dados que possam permitir a reprodução do que acontece aqui. Então, esses são os dados simulados no SIMPEC de um sensor colocado em uma determinada posição aqui, enfim, nesse momento não interessa só, e aqui são os dados medidos pelo vagão instrumentado. Ou seja, nós começamos a nos aproximar bastante da resposta da medição que é feita em termo real. Tá bom? Por último, eu queria falar um pouquinho sobre dinâmica de veículos de passageiros. Nesse caso, existe um grupo coordenado pelo professor Leonardo do IFSP, também em parceria com a Unicamp, e eles começaram a analisar os veículos de passageiros em geral, mas nesse caso desse projeto, especificamente os da Vale, das duas ferrovias. Então, eles desenvolveram o modelo, fizeram o seu modelo de esforço, de força, e aí eles começaram a definir cada um dos componentes, as características de cada um dos componentes em separado, de forma que, inclusive, as conexões são montadas para poderem ser modificadas. A Vale, possivelmente, vai modificar, vai comprar outros veículos de transporte de passageiros nos próximos anos, e com isso, a forma de abordagem vai ser bastante facilitada por essa estratégia modular, como vocês podem ver, que eles estão utilizando. Aqui tem todas as conexões, as formas que os sistemas estão conectados, nós conseguimos fazer com que todas as variáveis fossem descritas com base em informações já existentes ou outras informações, e daí, numa análise preliminar que foi feita com esse modelo, esse foi o último projeto que começou, nós testamos esse veículo em algumas curvas bastante fechadas, em especial, nós temos algumas curvas bastante fechadas e bastante características, que é o 190, o 173, e assim por diante. E aqui tem alguns resultados, em comparação com o GDE, por exemplo. em comparação com o GDE, o GDE tem mais desgaste, você pode perceber, dependendo da intensidade, quando a curva vai ficando fechada, então o veículo dos passageiros não tem tanto problema, mas esse mesmo veículo tem um aire sobre V, ainda que eles sejam muito baixos e a gente esteja bem em favor da segurança, mas ele tem um aire sobre V maior nas curvas de raio maior, então você tem alguns valores que podem ser em algumas situações o veículo pode ser, eu não posso dizer que é perigoso porque a gente está bastante longe, mas ele é mais, pode inclusive causar uma questão de segurança dependendo da situação da via, então essa é uma análise importante que já pode ser desenvolvida. Eu gostaria de concluir reforçando a importância dos resultados já obtidos. Quando se tem um modelo que é capaz de representar uma composição e os choques que existem entre os vagões e esses choques que representam energia gasta podem ser diminuídos através de uma condução adequada e essa condução pode ser determinada a partir do modelo representativo, esse é um resultado que traz um impacto direto, econômico para a ferrovia que está sendo modelada. Quando você tem um veículo ferroviário que é capaz de avaliar a via e dar resultados para o setor de manutenção de forma que ele possa se programar adequadamente ou atuar diretamente no ponto onde é mais crítico, isso tem um retorno significativo para a empresa. Quando você tem um modelo capaz de descrever ou de ser utilizado, para avaliar a segurança do transporte de passageiros, isso tem um impacto social significativo. Além disso, o impacto de projetos como esse patrocinados numa parceria público-privada é muito grande para os alunos que são formados. Nos últimos anos, diversos alunos, cerca de 15 ou 16 alunos, 15 ou 18 alunos foram formados graças a projetos como esse. O conhecimento desenvolvido fica no país, a interação permite que a academia tenha um contato com profissionais altamente capacitados e das empresas e esses profissionais tenham um contato com pesquisadores que trabalham em ramos específicos do conhecimento e que podem transmitir o conhecimento necessário para que os problemas da engenharia sejam resolvidos. Isso também tem impacto significativo. Então, eu gostaria de concluir essa apresentação agradecendo a todos que colaboraram na área de dinâmica, os professores que estão envolvidos, o professor Leonardo, o professor Guilherme, estão mais diretamente envolvidos com isso, o professor Curca aqui na Unicamp, e também os profissionais que têm trabalhado conosco e têm permitido resultados tão adequados. acho que nós temos aqui o Pedro, a Paola, o Guilherme, eu, e o Léo também no backstage, que é o responsável pelo projeto de carros de passageiros, aqui ele, e estamos à disposição para ouvir as perguntas. Curca está aqui também, ótimo. Bom, tem algumas perguntas aqui, tem duas perguntas, na verdade, as duas são minhas, mas primeiro eu queria te agradecer muito pelo apoio e pela coordenação da organização do evento e a pergunta é essa que está na tela, do ponto de vista da manutenção, qual o ponto de maior atenção a ser tomada pela equipe de manutenção de vagões para um adequado comportamento do truque? Essa é uma pergunta bastante complexa, tem muita coisa na manutenção que pode influenciar, não é assim simples. Alguém dos outros quer colocar alguma coisa? Guilherme, Paola? Então, tá bom. Você não tem algo específico, mas é óbvio que se você tem um truque que se desloca sobre uma via e esse truque pode se deslocar dependendo do tanto que ele vai se deslocar, depende de como as resistências internas permitem que esse movimento aconteça, então se você tiver um pad que não está executando as suas funções, o que vai acontecer é que quando o veículo tenta ir para uma lateral, ele tenta se inclinar, fazer um ângulo de ó, ele não consegue fazer isso sem arrastar a roda com ele, então naturalmente ele transfere o esforço direto para o contato roda-tril. Esse é um exemplo, tem vários outros, mas ele transfere e ao transferir esforço, toda vez que você transfere esforço, você está transferindo esforço tangencial, isso aumenta o desgaste, isso pode encostar a flange e isso pode causar um desgaste ainda na hora na flange, mas enfim, tem várias outras situações, se você tiver um problema no ACT e ele não for capaz de amortecer os choques, você está transferindo o movimento ou esforços para todo o conjunto, então tem muitas, se você tiver uma folga além do previsto, quando você desloca um veículo, quando você desloca um componente em relação ao outro, existe essa folga, ele tem mais espaço para deslocar livremente, então você corre o risco de que você tenha choques que são diferentes daqueles que você estava esperando no seu projeto original, mas enfim, essa é uma, existe toda, existe muita coisa envolvida nisso, se alguém mais quiser colocar alguma coisa. Vai, Curca. Uma das, dos primeiros e por enquanto ainda também dos assuntos que a gente tem investigado é a questão do alinhamento das laterais e o tipo de configuração de suspensão, de fixação do mancal das rodas, então a gente tem visto que existe um compromisso entre você tornar o movimento das laterais um pouco mais rígido, isso melhora algumas características em entrada e saída de curva e pior em outras, você colocar elementos mais flexíveis que permitam uma inscrição, uma saída de curva do truque com melhor alinhamento e, enfim, são, a gente tem descoberto que, que existe muita, muito campo para estudar, para entender todos esses fenômenos, a gente tem feito simulações com diferentes configurações de, de, de suspensão e cada vez que a gente, que a gente incrementa e que implementa um modelo novo, a gente descobre novas, novas características e novos comportamentos, mas, eu diria que, em geral, na parte da dinâmica de truque, essa, essa questão do alinhamento, ela está diretamente ligado com, com desgaste de rodas, com, com, com segurança, com, desgaste de, enfim, de todos os componentes da suspensão. Acho que o Guilherme iria comentar, Guilherme. Eu ia comentar, às vezes, é difícil realmente identificar um parâmetro único, né, mas, de repente, qual a combinação de parâmetros seria desfavorável, né, por exemplo, uma tolerância de uma diferença de diâmetro de uma roda direita com a esquerda, somado com uma mola mais cansada ou uma cunha em um operante, um desalinhamento da lateral, como o professor acabou de comentar. Então, essa combinação que é um campo ainda que ainda a gente está iniciando e não tem poucos estudos sobre isso, essa sensibilidade disso é uma coisa que ainda precisa ser dada. E, às vezes, está tudo dentro, mas tem uma regularidade numa velocidade que casou com a frequência natural do vagão e aconteceu isso. Então, é difícil ter um ponto assim, olha, preocupe-se só com esse ponto aqui que vai dar tudo certo, que não tem problema. Infelizmente, o descarrelhamento, às vezes, não tem uma causa única, embora as metodologias e as próprias indicadores que têm que ser informados pelas agências regulatórias exigem que se aponte um causador, né, infelizmente, às vezes, é difícil você ter um ponto que fala assim, olha, é isso aqui que vai derrubar o vagão. Pode acontecer, infelizmente, de ser um casamento de circunstâncias que, infelizmente, surgiu isso. Então, é um estudo, é um campo aberto ainda fazer essa análise de sensibilidade e eu acho que nós vamos descobrir que o problema é uma combinação de todas as variáveis juntas. Posso só complementar o que o Guilherme falou? no estudo da dinâmica do truque, esse é um sistema em que você não tem só a análise do sistema em si, quer dizer, o que acontece, as interações, por exemplo, que acontecem entre via e truque, o tipo de condução, o tipo de aplicação de freio, quer dizer, existem, é uma estrutura, inclusive quando você modela isso dinamicamente, é um modelo dinâmico que depende muito das condições de aplicação e alívio de forças, muito da condição do material rolante e a superfície por onde está rolando é regularidade, então, de fato, é um pequeno estudo dinâmico que encontra ali uma junção de fenômenos físicos que precisam ser levado em conta quando você analisa e modela isso. Um dos projetos que está agora em, o próprio projeto de dinâmica que já está com um e-mail trata desses assuntos, a Vale está definindo o que são condições críticas de manutenção para que a gente avalie essa resposta para cada, condições críticas de cada um dos componentes que eles têm hoje para que a gente possa avaliar isso em conjunto. Vamos em frente. Bom, não sei se nós temos mais espaço para perguntas, Léo, tem bastante perguntas aqui na tela. Vamos lá. Gostaria que comentassem sobre estudos e desenvolvimentos abertos com a modelagem de truques, especialmente dos carros de passageiros, que ainda não possuem modelos validados. Essa é do Leandro Prats. posso falar uma hora sobre isso, mas a pessoa correta é o Leonardo para falar sobre esse assunto. Está sem som, Léo, você está sem o microfone. Desculpe, eu estou sem o microfone. Na verdade, uma outra pergunta estava na frente e eu errei aqui porque eu estava prestando atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Deixa eu colocar aqui... É porque é carro de passageiros. Pode responder essa. Eu vou fugir. Essa aqui tem mais a ver com o Guilherme, mas sim. Na realidade, o perfil da roda e do trilho tem influência na dinâmica e existe um problema aqui, perfil desgastado, perfil não desgastado. E esse projeto começou e ainda continua dentro da cátedra roda-trilho. O Guilherme vai poder falar um pouquinho mais. Mas para nós, a Paola tem utilizado perfis desgastados para levar... E o Pedro, os dois que estão aí balançando a cabeça agora, eles têm utilizado esses perfis desgastados para analisar o comportamento dinâmico. Guilherme, fica à vontade. Paola, a perda. Eu só acrescentaria que a gente tem estudo realmente na cátedra, não na cátedra de vagões, mas na cátedra de roda-trilho para realizar a otimização desses perfis. Desenvolver perfis customizados para a ferrovia, pensando em desgaste, fadiga, e segurança também. Então, a influência do perfil é de onde tudo começa. São os esforços. Aliás, os indicadores de segurança, a L sobre V, dependem substancialmente da geometria do contato. Então, ele é substancialmente. Paola, Pedro, alguma coisa? Eu queria complementar um pouco. Bom, sim, na verdade, para as simulações que a gente está desenvolvendo, já seja para Carajás ou Vitória, a gente está utilizando perfis de roda características de cada estrada. Então, a gente está utilizando um perfil de roda com cava, por exemplo, característico do GDT e um perfil com desgaste, um perfil de roda com desgaste para o GDE. A gente percebe que tem diferenças. Tem diferenças quando a gente utiliza perfis de rodas novas e cavas. Então, essa variação vai depender muito do tipo de contato que vai existir entre a roda do trilho, o análise de forças lateral e vertical também varia, os desgastes que a gente analisa, por exemplo, no contato do friso também varia, às vezes, por causa da cava, o trilho, o perfil do trilho encaixa na cava e não conseguem chegar a ter contato no friso. Então, não tem esse desgaste. Então, esse tipo de estudos a gente está desenvolvendo e a gente está considerando essas variações. Ok. Léo? Acho que agora a gente realmente tem que passar a palavra para os próximos. Então, tá bom. Parabéns mais uma vez, Oteliano, pela apresentação. Obrigado. Obrigado por ter escutado. 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 Obrigado por ter escutado.